Atos, capítulo 14 A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio falando com coragem e a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apanhavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Terp, cidades do distrito da Licaônia e para as regiões vizinhas. E ali anunciaram o Evangelho. Na cidade de Listra, havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele acreditava que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta, Levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpita a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpita ficava na entrada da cidade. E o sacerdote desse Deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecer-os em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam seu Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a elas. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Gônio conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se juntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe. E muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em quem estes haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para a Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como Ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Amém.